Oi pessoal, mais uma vez, Maurício Franco, Garimpo, Colocionadores e Pedra. Hoje eu vou falar sobre Sardonica, que é uma pedra que a Jane Ignacio comentou que é a pedra da cor da pele de Jesus que está na Bíblia. Essa mesma pedra, ela aparece mais em duas partes da Bíblia, que é na parte onde fala das doze tribos de Judá, que é uma das pedras é ela, e no Apocalipse também você vai encontrar a Sardonica, tá ok? Para vocês não confundirem, tá? Essa de cá é a Sardonica. Ela é uma pedra praticamente mais escura do que a cornalina, tá? Então vocês podem ver, ó, é um marrom, né, mais escuro. Essa de cá é a Ágata, porque como que a gente identifica a Ágata? Como eu sempre falo para vocês, tem as listas. A Ágata é uma pedra que ela tem várias listas de cores próximas. A Sardonica, ela é um vermelho mais puxado para o marrom. E a cornalina, tá? A cornalina, ela já é, até como o nome diz em latim, é a cor de carne, tá? É avermelhada, tá? Ela pode ser um pouquinho mais clara, tá? E para falar de tudo isso daí, eu fiz a Fênix. Aqui eu lembrei de Jesus Cristo, né? Que é a renascida das cinzas, né? E como Jesus Cristo ressuscitou. A ave simbólica que é a Fênix, que ela ressuscitou, que é hoje que a gente precisa muito, né? Saber se refazer com todas as mudanças que há na vida, que não tá fácil. A tecnologia que vem vindo, ela tá muito rápida. Do mesmo jeito que ela tá rápida, a gente precisa se acompanhar. E a gente só consegue acompanhar a tecnologia se reinventando, né? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo não é um vídeo longo, é mais para estar explicando. Um oi para a Andréia também, Castilho, que acompanha o canal aí. Ela tá sempre vendo aí essa questão que mexe com a parte religiosa, né? E espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, né? E se inscrevam quem não tá inscrito aí. Que a gente vai tá aí com o tempo, a gente vai tá fazendo várias... Vai tá dando algumas pedras aí de presente para alguns membros do nosso canal. Então, quem quer pedra, sempre coloque no final aí ou no comentário, eu quero uma pedra. Que a gente vai tá vendo tudo isso daí. Já tem já pessoas já que já estão já atentas a essa... a esse detalhe, tá? Mas tem que tá inscrito. Ok? Mais uma vez, obrigado. E aproveitem aí um trabalho aí feito com cornalina, ágata, sardonica e congressões sedimentares, né? Trabalho feito com muito carinho para todos vocês. E até mais.